Bom pessoal, nós estamos aqui no anfiteatro romano, a cidade de Mérida, na Espanha. O anfiteatro foi construído no ano 8 a.C., ou seja, são 2024 anos que esse anfiteatro existe. Ele foi usado para guerras de gladiadores, tem aqui até um painel demonstrando isso, dos combates. Os combates de gladiadores, tem aqui em inglês, espanhol e tem em português, que a gente pode ler aqui. Arena do anfiteatro, com 64 metros e meio no eixo maior e 41,2 metros no eixo menor, contém uma grande fossa no centro que era coberta com estrado de madeira durante os jogos. Os combates em pares ou em grupos costumavam realizar-se à tarde. Era habitual que um árbitro e seu ajudante fizessem cumprir as regras da luta através do uso da vara, no caso de ser necessário. A música era outro elemento fundamental para marcar as fases do espetáculo, e começava com um duelo entre dois jinetes a cavalo para começar a combater um duelo segundo armas. Enfim, o povo gritava, né? Matem no batalha, perdoem, não costumava gritar o povo. E ali deve ter estudantes, eu acho. E eu perguntei para uma senhora que trabalha aqui, que é uma senhora que está bem lá, muito simpática, por sinal, e ela nos informou que houveram aqui, sim, alguns combates onde os cristãos eram mortos. Não era muito comum aqui, mas houve, sim, algum combate aqui de cristãos que foram mortos. Então é um lugar que muito sangue foi derramado aqui, muita gente morreu aqui, só para divertir o povo. Morreu para divertir o povo. Essa era a diversão da época. E aí E aí E aí E aí